Está na hora de recebermos a atriz Diana Nicolau, que vai falar da sua peça, Tudo Bem? E por isso começamos por perguntar, Diana, tudo em cima? Tudo bem, tudo bem, e com vocês? Quantas entrevistas sobre esta peça já fizeste e te perguntaram então? Nenhuma, é a primeira. É a primeira entrevista? É a primeira entrevista, porque nós tivemos um processo de ensaios mais curto do que é normal e pronto, então é a primeira entrevista que nós estamos a dar. Só que não é a primeira vez que me perguntam, tudo bem, desde que estamos a fazer este espetáculo que se chama Tudo Bem e que vamos muito a partir dessas coisas, do tudo bem, quando tu perguntas a alguém tudo bem, normalmente a resposta que estás à espera é assim, tudo e contigo, mas às vezes não está tudo bem, só que tu não vais dizer isso, está tudo bem. Não, não estou nada bem, não sei, mas eu faço isso. Tu fazes isso? Por exemplo, uma autora escreveu uma cena que era, não pergunte se está tudo bem, se não tiveres pronto o suficiente para ouvires coisas... Porque não queres ouvir, não é? Ahá, é isto, pronto, o nosso espetáculo é sobre isto. É, tu perguntas tudo bem, mas até que ponto é que tu estás disposto a ouvir se está tudo bem com o outro ou não? E desde que estou a ensaiar isto, já me perguntaram, é, não, tudo bem? E já me deu vontade de dizer, não, não está tudo bem, mas como tu não estás com tempo para me ouvir, eu vou-te dizer que sim. Pronto, é um bocado isso, também. Espera, espera, mas ainda não fizeste isso. O quê? Ainda não chegaste ao ponto de... De dizer, não, não está. De estás... Não, eu podia dizer isso agora, mas também não tenho tempo para estar agora aqui a explicar. Ah, então tu não tens tempo, eu não tenho tempo. Isto é basicamente o que está a acontecer hoje em dia na nossa geração, o quê? Ninguém tem tempo para nada, ninguém investe em nada, em relações, em nada... É um problema de tempo. Carolina, Carolina, está tudo bem? Está. Está tudo bem contigo, Carolina? Está tudo bem. Conta-nos só deste espetáculo, como é que está a ser a experiência de montante? Olha, então, nós vamos estrear no dia 13 de abril, somos quatro atores, isto é uma produção do palco 13, vai ser em Cascais, vamos fazer em Cascais e depois vamos fazer no Meridional em Lisboa, somos quatro atores, eu, o Luís Barros, o Tiago Retré e o Gonçalo Carvalho, a encenação da Maria Camões, e partiu de um texto, isto é uma junção de vários textos de um francês, que é o Jean-Clau Gromberde. Estive na Wikipédia, para ler coisas sobre ele. Sim, que escreve livros para crianças, que é comediante e que escreve, que é dramaturgo, que tem uma espécie de peça. Sim, e ele é do nosso tempo e, portanto, escreveu uma série de textos sobre isto, tudo bem, chama-se Savá, está ali o cartaz, está um lindo. Como o Savá? E, então, nós agarrámos numa série de textos e a Maria Junda Rocha Afonso, que é a nossa dramaturgista, condensou-os todos num espetáculo e nós estamos a fazer isto. Portanto, são vários quadros, seguem uns aos outros, em que os personagens não têm necessariamente uma linha condutora, portanto, eu posso aparecer primeiro como uma mulher que está a correr, depois a seguir como uma namorada, depois uma velha, não sei o quê. Ah, ou seja, vais mudar. Mas, no fundo, aquilo que nós queremos é que haja uma linha condutora entre todos, porque nós somos vários dentro da mesma pessoa, não é? Então, podemos ser vários personagens e a ideia é que todas as personagens estão em cruzamentos e todos os quadros começam com o tudo bem, com a pergunta tudo bem e acabam também com o tudo bem. E é às reviravoltas que o tudo bem, sim. Isso é muito chique, que é uma pergunta que nós usamos para cumprimentar mais do que para, propriamente, querer saber a resposta das pessoas e eu acho que nós devíamos dar mais vezes, como a Carolina estava a dizer, devíamos dar mais vezes a resposta honesta, do tudo bem. É pá, não. Sim. O espetáculo começa precisamente assim, com um a perguntar ao outro. Então, tudo bem, pá, olha, ainda bem que perguntas, porque não, eu não quero saber, desculpa lá, mas eu não tenho tempo. Exato. Pronto, é isso mesmo. Ah, mas eu digo não é mesmo mesmo que as pessoas não tenham tempo. Eu tenho um... Mas não fico sozinha a falar? Sim. É um argumento. Normalmente apanho as pessoas dentro de táxis, por exemplo, taxistas, que não podem fugir para lá nenhum, não vou abrir a porta e saltar as táxis, outra vez, para não te ouvir. Estão ali para Campo Lido, estão aí, está tudo bem. Olha, ainda bem que perguntei isso, porque é assim, eu realmente... Eu, ontem, senti uma comissão muito forte, uma coisa que me vinha daqui... Sabes que às vezes, Diana, eu não quero dar aqui segredos deste programa, mas às vezes é muito fácil fazer este programa, porque uma pessoa no primeiro minuto pergunta à Carolina, tudo bem, e faz-se uma hora e um quarto. Faz-se um programita assim, só no tudo bem. Então, olha, de maneira que esquece, sim, se não puderem fazer o espetáculo, se eu estiver doente ou alguma coisa assim, a gente chama. Não, não, eu vou ter que ir ver esse espetáculo, sem dúvida. Sim, vê, estaremos no dia 13 e estamos em Cascais, de quinta a sábado. Deixa eu olhar para o cartaz, não é nada, não é nada disso, não é nada disso. De quarta a sábado, às 21h30, de 13h a 23h de Abril, no auditório, o Fernando Lopes Graça. Muito bem preparada esta entrevista, Sara, da... Espeta clara, espeta clara. E depois vamos para Lisboa. E tu achas que isto é uma comédia? Ou achas que, como tem esse lado de introspeção e de vamos pensar um bocadinho mais sobre uma coisa que é tão mundana, acaba por ser um bocadinho mais sério? Não podemos dizer que é uma comédia. Nós rimos e tem muitos segmentos cómicos, porque a encenação também está feita nesse sentido. Mas não é uma comédia para rir, assim, à gargalhada. É, essencialmente, para tu, através do humor, conseguires pensar em algumas coisas. Não queremos que as pessoas vão para casa, pensar no significado da vida. Não está tudo bem. Não, e porque nem sempre as peças, nós também dizemos isso no espetáculo, nem sempre todas as peças ou todas as obras de arte têm que nos marcar de alguma maneira. Sim profundamente e mudar a tua visão do mundo. Exatamente. E tens que ir para casa a pensar. Não, às vezes não. Essa pressão e essa tentativa muitas vezes de malta que põe projetos assim cá fora, essa pressão de tentar fazer alguma coisa na pessoa, às vezes é um bocado forçada demais. Sim. Se tu, às vezes, na tua vida, fazes coisas que não têm assim tanto significado, porquê que não as dias fazer também no palco, não é? Sim. Não é que não tenha um significado, mas cada um entende o seu. Se calhar hoje passa um bocado ao lado e daqui a uns tempos é tipo... Sim. Eu tenho certeza que, por exemplo, meus pais vão ver os espetáculos e se calhar não vão perceber algumas coisas. Mas vão se rir e vão se rir de algumas coisas que não vão perceber. E depois, no final, mas eu não percebi aquela parte, não te importas-me explicar. Pronto, mas não faz mal. Olha, ficaste sem mesada neste momento. Isso é que é um grande problema. Olha, eu vi na net que tu também fizeste o design gráfico. Ah, é? Então vi lá melhor. Não fizeste. Metam lá o cartaz. Muito bem preparada esta entrevista. Fizeste ou não fizeste? Fizeste ou não fizeste? Ana Nicolau, que é a minha irmã. Eu vi Nicolau e a ponta. Ah, é uma cunha, não é? Não, estou a brincar. Olha, nestes projetos nós não temos... Hashtag somos todos Nicolau. Hashtag somos todos Nicolau. Hashtag somos todos pobres. Hashtag estamos a fazer teatro sem grandes fundos. E então funciona um bocado assim. O Dino Alves vai fazer os figurinos. Temos muita gente que nos está a apoiar também. A apoiar assim, sem isto, não é? É muito chato com isto. Sim, é muito chato fazermos... Tentamos a trabalhar sem termos muito dinheiro. Mas infelizmente isso acontece muito. E não é por não termos dinheiro mas também, por outro lado, eu não quero passar a imagem de que se deve continuar a fazer as coisas sem dinheiro. Porque não. Sim, é certo que os artistas continuam a trabalhar sem dinheiro, mas se quem dá ouve isto, eles continuam sempre a fazer, então não precisamos. Mas se tiver a haver uma greve, mesmo hardcore, de toda a malta da cena das artes, de todas as áreas praticamente, fazer assim uma cena tipo... Amigos, não não precisa mais nada. É, mas é muito difícil. O grande problema é as pessoas precisarem de pagar contas ao fim do mês. É aquela coisa de... Pá, se tu não podes, alguém pode. Alguém precisa mais do que tu. Nós não somos muito unidos. Não, e eu vejo isso... Passeira, estás a dizer para eu trabalhar durante um mês nesta peça, mas por 20 euros? Sim. É ótimo para ti, vai ser ótimo. Não, não é o caso. É isso que eu ia dizer que este... E ou coisa podem dizer que é aquela coisa do... Mas isto é bom para ti, estás a divulgar o teu trabalho. Não, não, exato. Há uma coisa que acontece muito que é... Mas tu gostas daquilo que fazes. O facto de uma pessoa gostar daquilo que faz, não significa que não tenha que ser paga. Claro. Por isso. Claro. É bom que... Isto é muito bom para ti, isto vai ser ótimo, vai-te ajudar imenso. É bom, eu sei que não é o teu caso neste momento, felizmente. Sim, não é. Mas é bom criar esta sensibilidade na malta que está a ver agora, Ah, tu és benfiquista? Não. És só boa atriz. É só boa atriz. Agora parecia mesmo... Ah, falar do Benfica. Tu não tem que ver futebol, não? Nada, eu gosto do Penafiel, porque gosto da sonoridade da palavra. Penafiel, por exemplo. Penafiel? Penafiel. Ah, menino. Mas olha lá a voz. Não ligo nada a futebol. Não ligo nada a futebol. Então juntámos aqui três vós para falar disto. Ótimo. Eu também não gostas de futebol. O que é que és de ser? Nenhuma a futebol. Nós adoramos, nós somos superfãs. Olha, mas dei uma voz a uma campanha do Benfica há pouco tempo. Portanto, se se me considerarem que eu tenho benfiquista, talvez. Já fizeste campanhas para o Sporting ou para o Porto? Ainda não recebi. Depois de receber... Ah, ok. Malta do Benfica. Ah, então espera. Temos uma mensagem para os jogadores do Benfica. Façam força para a Diana Nicolau receber o trabalho que fez. Sim, porque depois eu vou fazer uma campanha brutal para o Benfica. Aliás, sou ótima a falar futebol. Não, sou a falar futebol. É o tema hoje. O tema é que mensagem é que deixavas aos jogadores do Benfica que foram jogadas aqui a bocado contra o Bayern. Carreguem, não é? Carreguem é aquela coisa que dá sempre, não é? Sim, carreguem. Olha, para falar em carregar, ou não, é só um aponte. Como é que foi a tua viagem ao Quénia? Já voltaste há quanto tempo? Voltei há um mês. Correguem, eu entrei aqui em direto. É verdade. Não eram vocês. Entraste em direto. Eres tu. Não. Não, acho que não era eu. Estava cá o Edvore e a Rita. Era a Rita e o Edvore. Ah, era a Rita, era a Rita, exatamente. Obrigada, Diana. Correguem, tranquilo. Não, é por causa do cabelo. Estás a ver? Pronto. É que vocês estão sempre a mudar. São muitos e super jovens, super radicais. Uma pessoa que confunde-se. Não, não é só tarde. Quando me convidaste para ir para o carnaval da tua terra, vais da sua avó. Ah, e vê lá se não foste já. Foi sim, senhora. Ah, e não é bom? É espetacular. E eu falhei. Repara que eu marquei a minha viagem de regresso do Quénia para cá para conseguir apanhar o carnaval. E depois estava lá e depois pensei, não, porque eu não estou pronta para ir embora. Eu nunca tinha apanhado um carnaval em 15 anos. Então, adiei a minha viagem, fiquei lá mais um mês e pronto. Mas se é pelo Quénia, vale a pena? Ah, sim. Houve coisas muito boas e houve coisas também muito más. Foi assim, das melhores experiências da minha vida e das piores experiências. É aquela expressão horrível que é o banho de realidade que se usa nos telejornais. Mas foi um bocadinho isso, não foi? Sim, foi. Porque tu viste o melhor e o pior. Foi, foi. Mas foi bom porque tive contacto com coisas que não teria e isso mudou-me, mudou-me um bocadinho a minha perspectiva da vida e fez com que eu fosse um bocadinho menos banana em algumas coisas. E pronto. E também me pôs em contacto com coisas muito chatas como a corrupção direta, muitos esquemas, muito manhoso e muito denso e maus tratos e o papel da mulher, as mulheres e as crianças não valem nada lá e isso a mim mexeu muito comigo de uma forma que eu não estava à espera porque eu, quando fui para lá, eu ainda não tinha visto imagens nenhumas da favela onde eu ia estar, não quis. E também tem sido mesmo uns choques gigantes, chegar lá e... Dois dias antes de entrar no avião resolvi só fazer assim uma pesquisa, escrevi só que era e vi, pronto, e pensei, ok, estou preparada para isto. Depois quando cheguei percebi que não estava preparada, mas depois as relações que tu crias lá com as pessoas que tu conheces, porque uma coisa é tu, imagina, eu aqui também faço voluntariado semanalmente, vais visitar os sem-abrigo e vais visitar pessoas. Sim, é diferente, claro, não podemos estar a comparar dois meses. São escalas diferentes, mas uma coisa é tu, mesmo que seja uma coisa mesmo muito má cá, tu a seguir agarras as tuas coisinhas e vais-te embora, não criaste uma relação com aquelas pessoas, tens a tua casa, ali não, ali nós estávamos com elas e é diferente eu saber que uma miúda foi violada, por exemplo, ou era espancada todos os dias pelo pai e pela mãe e é diferente saber isso e conhecer essa criança e estar com essa criança todos os dias, é diferente. Então isso... Não dá para fazer logout e esquecer a cena, não é? Não dá, não dá. Quando estás lá e... Quando estás lá e quando estás cá, porque a minha decisão, eu fui para lá com dois objetivos, era tentar perceber o que é que se passava lá, a legitimidade do projeto para onde eu fui, que está inteira e ninguém põe isso em causa e tentar perceber o que é que eu poderia fazer depois cá em Portugal, porque infelizmente com a minha vida não me consigo ausentar muito, apesar de eu querer lá voltar com frequência, mas então tentei perceber o que é que eu podia fazer a partir de cá de Portugal. E o que é que podes fazer? Porque assim, qualquer pessoa que não tenha oportunidade de ir ao Quénia como foste ou assim, o que é que uma pessoa cá pode fazer para ajudar? Ora, neste momento estou a construir uma escola no Quénia. Neste momento? Precisamente agora? Neste momento, agora estão a assentar Tijolo. Não, juntei-me com uma outra rapariga que é a Diana Vasconcelos, que tem um projeto que é o Aire e Voltar. Qualquer dúvida que tenham vão à página do Facebook, Aire e Voltar está lá a informação toda. Portanto, neste momento temos duas voluntárias no Quénia e duas voluntárias cá, a Giselle e a Diana, eu e a Francisca cá em Portugal e estamos a fazer um crowdfunding para conseguir reconstruir uma escola. Se vocês se quiserem, se tiverem curiosidade de ver as... Ai, a minha página está tão desatualizada, agora é que eu estou a ver. Estás a ver, olhaste na tua página e pensaste, não, eu não ponho um poço a tanto tempo. Sim. Pá, é uma escola, não dá para explicar. Se vocês tiverem curiosidade, vão ver as fotografias, é um fosso de lama e esgotos e fezes, crianças a brincar e animais mortos, tudo no mesmo espaço e aquilo é a escola e o recreio das crianças. Pronto, então nós queremos reconstruir uma escola. 20 mil euros é o orçamento que nós temos, esperemos que a corrupção não peça muito mais do que isso, 20 mil euros e já conseguimos 11 mil euros e pronto, e então até ao final deste ano temos uma escola nova para as crianças, para acolher 200 crianças. E onde é que podemos ir ajudar especificamente? Dianas? Voluntárias. Diana e a Diana, eu, a Diana Vasconcelos e a Francisca, a Francisca Oliveira e a Gisela que está lá também. E se formos à página, a ir e voltar, podemos ir ver lá o link para... A ir e voltar. Vem um vídeo, vem um vídeo com fotografias, vem fotografias que eu tirei do último dia que estive lá também. O vídeo das crianças a cantar-te os parabéns. Sim, esse é noutra favela, mas sim, também.